Boa noite galera, serviço finalizado de blindex, porta de duas folhas, 2,10 de altura por 2 metros de largura, vidro verde, kit branco, como é de costume, acabamento da alvenaria foi colocado pedra em volta, então aqui ó, acabamento perfeito, detalhe dos cortes, perfeito, olha o outro corte, perfeito, e assim que a gente trabalha. Aqui a fechadura, detalhe do acabamento, trancou, aqui é uma corte de duas folhas, O trilho está sob a pedra, se tivesse entrado em contato comigo antes, eu iria dar a opção de botar o trilho embutido, Aí teve a opção de cortar ou cortar o trilho ou deixar inteiro, tem as vantagens e desvantagens quando corta o trilho e quando deixa o trilho. A vantagem quando tem um trilho é que o funcionamento da porta funciona melhor, tem um funcionamento melhor, porque o trilho serve de guia para poder encostar aqui ó, o trilho. Esse o ''ลho'' esse '' o'' o ''lho' aqui'' que faz o ''o'' o ''o'' encaixe do vidro '', e quando enfim'' tem o trilho, esse meu vidro aqui ele fica, Spring Seb Sebastião, fica sem o hábago, um caminho exato, para poder encaixar lá, ele fica meio que, Sambando ali embaixo Podendo Ficar sempre batendo aqui A mequina aqui do Do meu alumínio Essa é a vantagem, a desvantagem É que fica esse Esse sobreposto aqui No piso A pessoa não consegue varrer Quando está varrendo a casa Aqui, tem uma poeirinha aqui E aí não tem como varrer Direto pra lá Por causa do Do trilho que está Sobreposto E a desvantagem Quando o trilho está cortado é essa A porta tem que a meia Ela fica a meia Sambando ali Até encostar no vidro E fica um Fica ali uns 5mm 10mm ali De abertura entre o vidro E o piso É isso aí galera Serviço sinalizado com qualidade Aqui da instalação da janela também Tá aqui a janela Detalhe do acabamento também É isso aí galera Tá aqui a janela Tchau Tchau Tchau